Senadores e deputados de Mato Grosso se reuniram com o ministro da Infraestrutura para melhorar a logística de transportes do Estado. Mato Grosso é o maior produtor de grãos e rebanho de bovinos do Brasil e os parlamentares cobraram atenção para a manutenção das rodovias federais discutindo encaminhamentos de apoio também para expandir a malha ferroviária. Essa entrave tem que ser, na medida possível, saneada aos poucos para que, de fato, essa sobra seja concretizada. Sobretudo, a questão das ferrovias e das BRs que em Mato Grosso hoje temos 8 BRs como também temos o contorno rodoviário de Cuiabá. Isso é fundamental e quero eu crer, na medida possível, há um empenho muito grande por parte do Ministério do Transporte e do Ministério da Infraestrutura e certamente vai depender também muito da bancada federal, não só da alocação de recursos mas, sobretudo, também aprovando alguns projetos para destravar naturalmente essa montanha de obstáculos que, lamentavelmente, criaram nos últimos anos no Brasil em relação aos investimentos privados e, sobretudo, a questão burocrática em todos os sentidos. Isso é ruim e quero eu crer que nós vamos resolver através, naturalmente, de boas práticas como também de assuntos inerentes ao Congresso Nacional que dependem da nossa participação. A bancada é liderada pelo deputado Nery Geller e apresentou ao ministro queixas sobre a manutenção da BR-163 pela concessionária Rota do Oeste, empresa que pertence ao grupo Odebrecht. Também mostrou em vídeo críticas de usuários à cobrança de pedágio. O ministro afirmou que a pasta analisa alternativas jurídicas para resolver o problema, entre elas, a devolução amigável da concessão. Uma coisa que a gente está trabalhando agora é a regulamentação da Lei 13.448 que permite a devolução amigável dessas concessões e o ministério vai trabalhar na estruturação de uma nova concessão para que a gente possa ter isso como alternativa e, eventualmente, colocar no mais curto prazo possível uma nova concessionária para o Operal 63. Exatamente nessa negociação amigável, onde o governo tem que impor aquilo que é devido, é fazer uma fiscalização diuturna através da NTT e a NTT tem que estar mais presente para que a gente possa priorizar aquilo que é mais importante. Por exemplo, nós temos em Rondonópolis o trecho da BR-163 chegando no Trevão. É 2.3 quilômetros que está lá parado e tem que ser resolvido. Então, nós temos tratado disso e espero que essa solução aconteça agora até no mês de julho, que agora vem a seca, então tem condições da empresa tocar. Temos alguns trechos de manutenção. A Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá, ali é urbano, então passa um trânsito muito grande junto com os veículos pequenos. Então, a possibilidade de acidentes é muito maior. Então, é um trecho que tem que ter atenção especial. O trecho de Vazia Grande até Rosário, porque não foi feito obras nenhuma, então a manutenção ali tem que ser uma manutenção muito mais expressiva, muito mais forte. Então, toda a travessia urbana é ponto crítico. Então, tem que cuidar desses locais, principalmente que acontecem acidentes, porque com a vida a gente não pode brincar. Os parlamentares também falaram sobre a BR-158, que está com obras paralisadas, aguardando um novo traçado de contorno à reserva Marauat-Sede, e a implantação da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, ligando Água Boa, em Mato Grosso, a Campo Norte, em Goiás, e conectando-se à Ferrovia Norte-Sul. Além disso, discutiram a necessidade de prolongar a Ferro Norte até Cuiabá, já que atualmente os trilhos se encontram parados em Rondonópolis, no sul do estado. Está em estudo, acho que a perspectiva é muito boa, o licenciamento ambiental está avançando, a gente deve conseguir licenciar a ação ainda esse ano, e a gente precisa de um bom desfecho das prorrogações antecipadas dos contratos de concessão existentes, para que a gente possa viabilizar a FICO este ano ainda.